Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Isaquio Silva e a partir de hoje vamos trabalhar com vocês lives, tá? Vamos trabalhar com vocês nessa cobertura total eh concurso a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, concurso tão aguardado, finalmente saiu e obviamente a gente quer aí agradecer o carinho de todos vocês, a confiança de todos vocês, porque desde eu acreditava nesse concurso, é tão tal que a gente fez postagens eh trazendo resumos de geografia, de sempre motivando aí os alunos acreditarem e deu certo, saiu o concurso, agora resta ter disciplina, fazer uma boa programação pra se Deus quiser quando chegar lá no dia vinte e seis de agosto você fazer uma ótima prova, tá bom? Então veja, nós temos junho, julho, um mês, tá? Aí julho, agosto, dois meses. Então você tem dois meses, colocando aí do dia nove de agosto até o dia vinte e seis, você coloca aí mais dezessete dias, nós temos dois meses e dezessete dias, que dá mais ou menos aí, dá mais ou menos aí setenta e oito dias. Então vamos que vamos se organizar e estudar direitinho, tá bom? Então hoje eu vou comentar com vocês passo a passo, conteúdo por conteúdo, como a OPE pode explorar essa temática, tá bom? Lembrando que estrategicamente nessa prova aí, com sessenta questões, vamos mentalizar, colocar na nossa estratégia, gabaritar história e geografia. Galera, como os conteúdos são os mesmos do concurso anterior, o pessoal tá muito afiado, você tá afiado, você tem estudado bastante, você tá afiado, não é isso concurseira? Então, eu acredito que a nota vai subir, então a gente tem que pensar aí numa excelência, se são sessenta questões, a nossa estratégia é noventa por cento a noventa e cinco por cento da prova para garantir ali entre as mil vagas. Ah, professor, são quinhentas vagas, mas você sabe, serão convocadas três mil pessoas. Nesse momento é pensar ficar naquele grupo das três mil pessoas e, obviamente, depois tem o teste físico, tem os exames, mas aí essa estratégia que eu quero trazer para vocês, tá? Estratégicamente, português tem que fazer uma excelente prova, direito, galera, é o básico do básico, direito, tá? E você tem a prova de matemática, que deve ser a mais chata, mais uma vez, mas isso é muito comum na UPE. A UPE tem uma prova de matemática chata, enfadonha, difícil. E aí vem geografia e história, que vocês vão me acompanhar nas aulas aqui no YouTube, eu vou gravar muitas aulas, amanhã já tem duas aulas que eu vou colocar para vocês, gravadas em estúdio, com aquela qualidade bacana para que vocês aí se deem bem, tá bom? Então, estrategicamente, pega lá, tem 60 questões, então pensa aí para garantir, ficar entre aquelas vagas, 54 questões. Ah, professor, isso é muito, galera, como eu falei, esse concurso vai nivelar por cima, tá bom? Quero agradecer aqui o carinho de Jéssica Albuquerque, alô Jéssica, Jéssica Salles, Leonardo Góes, boa noite, Jéssica Albuquerque, amei o livro de história de Pernambuco, diz aqui o Silva, muito obrigado, Jéssica, e tem aí Geografia de Pernambuco, tá? Até lá em cima a gente tá vendo aqui, ó, os livros, Geografia de Pernambuco, a gente trouxe toda, galera, eu sou bem sincero, tá? Eu tava muito preocupado com a qualidade do livro, ali em fevereiro, março, e eu me tranquei esses meses e fiz um livro denso que você vai ver, tá? Um livro pesadão, mas um livro que vai deixar você bem preparado, tudo que tinha da UPE, eu varri, tá? Eu trouxe tudo que a UPE, trouxe tudo que a UPE já trabalhou pra vocês nesse livro, tá muito bacana também, o livro de Geografia. É, trabalho em Recife, mas sou de parceira, alô José Antônio, forte abraço, odeio matemática, de fato, matemática vai ser essa prova, viu, Jéssica? Veja só, é, português, direito, Geografia, História, matemática vai ser aquela prova que o concurseiro, a concurseira vai dizer, ó, foi muito difícil, tá? É, professor, boa noite, Edinaldo, boa noite, bem, pessoal, vamos começar comentando aí o edital da Polícia Militar, lembrando que amanhã já tem início as inscrições, tá bom? Então, garanta a tua inscrição lá no site upnet.com.br, é importante também lembrar dos prazos, você vai ter aí até julho, né, para fazer o pagamento, então já garanta a tua inscrição, de imediato, garanta a inscrição, tá salgado, o valor de fato tá salgado, mas aí você arruma aí, se organiza, pessoal, e depois, obviamente, focar aí nos estudos, tá bom? E a gente vai fazer uma cobertura amanhã especial do início das inscrições, é, da, do concurso da PM, ok? É, Valdeci, acertei 40 questões no último, porém, reprovei no TAF, é, como eu falei, viu, Valdeci, a prova vai ser nivelada por cima, mas não quer dizer que todos ali vão ficar acima de 50, não, mas estrategicamente é pensar nessa pontuação para dar conforto entre as vagas. Então, vamos lá, pessoal, eu acredito que na descrição esteja, é, os conteúdos, alguém pode confirmar aí para mim, eu coloquei, é, na descrição, os conteúdos de história e também de geografia, então, vocês podem conferir aí, que a gente vai seguir essa ordem, lembrando que vamos trabalhar, primeira vez que eu estou trabalhando, é, nesse formato aqui no YouTube, mas aí vocês vão se acostumando, tá? E que aí eu vou trazer, é, sempre material, arquivo, que eu vou colocar na descrição, para a gente ficar acompanhando, então, tá lá na descrição, conhecimento de história. Olha, primeiro tópico, é, ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco, a ocupação pré-histórica de Pernambuco, características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco, antes dos primeiros contatos euro-americanos. Eu gostei muito desse tema, galera, desde o último concurso, porque era, era, é muito comum ainda, né, você ter uma história eurocêntrica, então, a história de Pernambuco, a história do Brasil só começava com a chegada dos portugueses, e não é, tá? Então, eu gostei bastante dessa, desse replay, de permanecer essa temática, que seria a pré-história brasileira. O que é essa pré-história? O conceito de pré-história, quem está com livro de história de Pernambuco, eu coloquei ali, tem um problema conceitual, porque, para muitos, principalmente historiadores tradicionais, história só começa com a versão da escrita. Os povos que aqui habitavam, antes da chegada dos europeus, não tem o domínio da escrita. Então, é comum usar essa expressão pré-história, que eu prefiro usar a origem dos homens, o início da caminhada humana, então, nessa temática, a UPE quer que vocês entendam que já havia diversos povos que habitavam esse continente, chamado América, tá? Pegando a América do Norte, América Central, América do Sul, e quando os europeus chegaram aqui, tiveram conflitos, tá? Houve choques. Então, não houve, por exemplo, a descoberta do Brasil, houve uma invasão. Então, essa temática interessante, que a gente vai desenvolver a questão da pré-história no Nordeste, a pré-história em Pernambuco, a importância da arqueologia, para que possamos aí entender práticas culturais, sociedade, economia, tá? Desses povos. Lembrando também das teorias da chegada do homem à América, tá? A principal, a teoria do Estreito Ibérico, o homem chegou pelo norte, foi descendo, até chegar aqui à América do Sul. Lembrar também dos sítios arqueológicos, aqui em Pernambuco, são vários sítios arqueológicos, tá? A gente vai trazer essa abordagem também para vocês. Em relação ao estado de Pernambuco, se está Bom Jardim, por exemplo, Chão de Caboclo, Brejo da Madre de Deus, com a Furna do Estrado. Então, é um conteúdo interessante, pessoal, que vale a pena ter essa exploração. E, obviamente, os grupos remanescentes, esses grupos que aqui habitavam, deixaram remanescentes, deixaram legados. E aí, se está, por exemplo, atualmente, ainda a gente pode encontrar grupos no interior de Pernambuco, né? Os Pancararus, na cidade de Itacaratu, o Aticum, na cidade de Floresta, tá? Então, a gente pode também citar o Parque Nacional do Catimbal, tá? Lá, o Vale do Catimbal, né? No sertão pernambucano, que tem vários resquícios, como a pintura rupestre, que era como os povos retratarem seu dia a dia, o cotidiano, através de pinturas parietais, que a gente chama de pinturas rupestres, tá? Lembrar também desses grupos que habitam, no caso, chamamos de remanescentes, né? Que estão no interior do estado, eu citei no livro, várias cidades, em Águas Belas, por exemplo, você tem aí os Carapatós, os Carnijós, o Funió, na cidade de Simbres. É interessante também, pessoal, no livro de geografia, eu trabalhei cidade por cidade, práticas culturais, a economia, então, vocês vão ter aí, de fato, um complemento, história e geografia vai te ajudar bastante. Então, nessa primeira parte do programa, o que é o PE desejo é que vocês entendam a diversidade de povos que habitavam Pernambuco, que habitava esse território, esses povos que habitavam Brasil, antes da chegada dos europeus, que eles tinham práticas culturais, eles possuíam a religião, porque quando os europeus chegaram aqui, eles pregavam que esses povos eram selvagens, que não tinham cultura, eles não têm organização social, eles tinham sim. Obviamente que se compararmos os povos que habitavam Pernambuco, que habitavam no atual Nordeste, e os povos que ocupavam a América Central, América do Norte, os maias, aztecas, incas, aquelas sociedades eram mais complexas, tá? As nossas sociedades são mais simples, mas isso não quer dizer que há um povo superior ao outro. Então, essa ideia da UPE, que vocês entendam essa diversidade de povos, tá? E ainda você lembre que hoje há vários grupos que mantêm a tradição, a cultura desses povos que habitavam no nosso estado, antes da chegada dos europeus. Então, eu gostei muito, tá? É o que a gente chama de história temática, um tema bem interessante da chegada dos europeus, e esse choque, esses povos que estavam aqui, ó, há milhares de anos. Se você pegar a teoria do Estreito de Bering, segundo os americanos, os primeiros habitantes chegaram aqui por volta de 40 mil anos, no caso, né, de 12 mil anos, é Nied Guidon, que vai fazer pesquisa lá no Piauí, São Ramon Nonato, que vai dizer que esse homem está aqui, olha, por volta de 40 mil, 48 mil anos antes de Cristo, tá bom? Então, há muita história antes dos europeus, essa é a intenção, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí no comentário. É, Linaldo Silva chegou agora, vamos pra cima dessa prova, vamos sim, Linaldo. É, Leonardo, é, Jéssica, para se classificar, tem que praticamente gabaritar essa prova. É, assim, sendo bem sincero com vocês, como, por favor, me corrija se eu estou, é, equivocado, tá? Mas há conselhos que estão, olha, já fizeram quatro, cinco cursos, é, presenciais, além de ter cursos online, já está com um edital aqui, olha, memorizado, traz para frente. Até eu dou uma dica, você que já está, já estudou bastante, já leu, vai para a resolução de questões, é, por exemplo, livro de história, tem o livro e o caderninho de questões, vai para o caderninho, saturou, vamos procurar mais material, tá? Então, é importante, buscar estratégias para dar aquele fôlego, aquele ânimo para chegar lá no dia 26 de agosto. É, professor, vai deixar questões de PDF para a gente? Vamos sim, tá? Vamos deixar sim, viu, é, Giliard? A partir de amanhã, a gente vai iniciar já, já, as aulas e eu sempre vou deixar na descrição o link para você baixar questões. Eu estou com muitas questões, vocês não têm, vocês não têm ideia, eu peguei todas as questões que a UPE já trabalhou em concurso, todas, todas que você imaginar, e dividir por conteúdos, vocês vão ficar bem tranquilos quanto a isso, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, pessoal, faça aí a inscrição no canal, coloca lá o sininho de notificações que eu vou soltar muito material, tá? Não vai ser por falta de material que vocês vão ficar aí, né, se preparar, pelo contrário, vão chegar firme e forte. É, história de Pernambuco é muito usado na internet, é verdade, Valdeci, professor e as apostilas de história, estão ok. A de geografia, hoje eu conversei com o senhor Narciso, que é o responsável pela edição, e disse que sexta-feira vai me dar uma quantidade muito boa para atender aí todas as cidades de Pernambuco, tá bom? Quando começa a plataforma de geografia? Amanhã, viu, Evaldo, eu estou conversando com um programador, para a gente já dar início na próxima semana, tá bom? É, vai ser grátis, as aulas aqui pelo YouTube, vou deixar tudo gratuito, as aulas gratuitas, material também, quem quiser aprofundar, eu vou dar alternativa da plataforma, tá? É, sim, farei nos aulões, tá? Inclusive com os outros professores, estou montando a equipe bem bacana, nosso professor de direito, Johannes Harten, quem estuda lá no Nússio Recife, conhece muito bem Johannes, montando a equipe matemática bacana, todos eles vão te ajudar, além de geografia e história comigo, vamos ter o apoio de matemática e também português, né, com o professor Luiz. Então, pessoal, esse é o primeiro tópico, acredito que vocês aí não tenham dúvida, né? Ednaldo é de Bom Jardim, então, que bacana, tá? Em relação à apostila, viu, Ednaldo, você pode entrar na nossa loja, loja.zaquilcilva.com.br. Vamos ao segundo tópico, tá? O segundo tópico, lembrando que tem uma história para contar a vocês da UPE, em 2014, 2013 para 2014, a UPE trabalhou com questões de história plagiadas, e a partir dali, pessoal, a UPE mudou o estilo das questões de história, tá? Antes era aquele comando mais simples, duas, três linhas, você já tinha, já havia as alternativas, agora não, a UPE sempre trabalha com fragmentos de textos, lembra do concurso de bombeiros, então, você tem fragmentos de textos, depois vem as alternativas com questões, olha, de duas, três linhas, até chegando a quatro, então, a gente vai preparar vocês para isso, tá? No segundo tópico tem assim, olha, é, deixa eu pegar aqui, então, no segundo tópico, a capitania de Pernambuco, aí, obviamente, quando fala capitania de Pernambuco, é lembrar que Martim Afonso de Souza foi enviado pela coroa, até porque quando os portugueses chegaram aqui em 1500, através de Pedro Alves Cabral, é, o objetivo de Cabral não era nem vir à América, ele passou aqui para reconhecer as terras, divididas pelo famoso tratado de Tordesilhas, ele tem o interesse de chegar às Índias, que naquele momento, dá um faturamento de 3.500%, alguns autores colocam até de 4.000% de lucro, então, os países europeus queriam chegar às Índias, tá? Mas, obviamente, com a chegada de Colombo aqui, América, 1492, isso gerou aí tensões, e para evitar o choque entre a Espanha e Portugal, houve a assinatura desse acordo, tá? Então, havia um princípio na época, no século XVI, chamado ultipossidites, quem chegar à primeira terra é sua, então, os portugueses precisavam vir a essas terras, as terras Brasiles, para reconhecer e tomar posse. Esse intervalo de 1500 a 1531, é o momento que os portugueses estão naquela incerteza, colonizam ou não, é chamado período pré-colonial. A partir de 1531, Martim Afonso de Souza vem aí com a equipe, faz todo um estudo geomorfológico, topográfico, faz a descrição da fauna e da flora, aí você tem a carta de Pedro Vaz de Caminha, então, ele vai perceber que essas terras aqui do Nordeste, aqui em Pernambuco, tem um solo, né, que é solo maçapê. Como os portugueses já tem essa experiência na Ilha da Madeira, que tem um clima, uma situação semelhante aqui ao Nordeste, ele indicou que o rei pudesse trazer pessoas para desenvolver atividades agrícolas, aí você tem a economia açucareira. Só que a coroa portuguesa estava muito despendiosa, a coroa portuguesa gastava muito, estava em crise, não tem condições de ocupar, de colonizar, de explorar de forma sistemática, feito os espanhóis estavam fazendo o Brasil. Daí, a sugestão de capitanias hereditárias, vai dividir a colônia em lotes. Entre esses lotes, você tem a capitania de Pernambuco, que vai se tornar a mais próspera entre os séculos 16 e 17, perdendo esse posto só ali na virada do 17 para o 18, após a expulsão dos holandeses. Então, veja, a capitania de Pernambuco, como ela surgiu, tá, a partir de 1534, o capitão donatário Eduardo Coelho, e é uma citação interessante da Guerra dos Bárbaros, que é um tema que, infelizmente, os livros didáticos não exploram bem, que a banca foi feliz, mais uma vez, de colocar lá em 2016 esse tema e manter, tá, a Guerra dos Bárbaros já está naquele contexto do processo de interiorização do nosso estado, da nossa região, da capitania, no caso, tá, e você vai ter encontro, né, ou desencontro, ou tensões entre aqueles que estão ocupando o sertão e aqueles que já estão lá. Então, você tem esse choque entre esses colonizadores e os grupos indígenas, tá? Então, é um evento bem interessante. Nome Bárbaro, por quê? Os europeus, quando chegaram aqui, perceberam que vários grupos praticavam a antropofagia, comer carne humana, mas não para degustação, churrascão, não. Mas era uma prática que estava ligada aí, né, a religião, a um ritual. Só que aí, os europeus têm uma visão bastante deturpada disso. Então, Guerra dos Bárbaros é um tema bem interessante a ser abordado. Quem nos acompanha lá no Instagram, o Zaqueu Silva, ou a conta do você, PMPE, eu coloquei um resumão sobre a Guerra dos Bárbaros. Aliás, eu tô colocando resumo, assim, com todos os temas. Hoje, eu soltei a insurreição pernambucana, tá? Em seguida, o programa atrás, a lavoura canavieira é um monte de obra escrava. A lavoura canavieira, ou açucareira, foi alternativa, galera, que os portugueses tiveram dentro daquele cenário de crise para explorar essas terras. Até porque já havia ameaças de franceses, de ingleses, a lavoura açucareira tendo a demanda, uma necessidade do mercado europeu, que era o produto açúcar, que custava aí uma fortuna, tá? Porque o açúcar que existia na Europa, que já vem da Idade Média, essa prática, era de vindo do mel da abelha, ou também da beterraba. Já esse açúcar, essa glicose extraída da cana, é diferente, tá? E caiu no gosto dos europeus, se tornando aí um artigo de luxo. E a associação com a mandeobra escrava. Por que a mandeobra escrava africana? Primeiro, o tráfico, que dava muito lucro, pra você ter ideia, entre os grupos, as tribos, os povos africanos, entre eles, já existiam, né? Práticas de escravizar o inimigo, de escravizar o outro. Então, os europeus chegavam lá nesses grupos, trocavam, né? Digamos, aguardente ou qualquer outro tipo de especiaria para o escravo, tá? E aqui no Brasil, vendia, se você atualizar, houve uma pesquisa aqui, meu professor fez, daria em torno de trinta e cinco mil a quarenta mil reais um escravo aqui. Lembrando que a lavoura canavieira, a princípio, utilizou a mandeobra indígena, mas quando a igreja católica vem para o Brasil, vai proibir a mandeobra indígena, a exploração dessa mandeobra, e vai abençoar, ou, no caso, vai conceber, aceitar a exploração da mandeobra escrava. Mas a mandeobra escrava africana, galera, também, ela vai ser impulsionada pelo lucro obtido, pelo chamado tráfico negreiro. Então, é um tema bem interessante, bem abrangente, né? Dá para a gente trabalhar muita coisa nele, e a gente vai fazer isso, tá bom? Lembrando que eu estou colocando o lembrete de um minutinho, na chamada Blitz PMPE. A Blitz PMPE é o que? Eu chego, galera, olha, se liga nesse assunto, é assim, pode se trabalhar dessa forma, então vocês podem também acompanhar nosso canal, a Blitz PMPE, tá bom? Vou descer aqui o pessoal comentando, qualquer dúvida, galera, por favor, pode tirar aqui com a gente, tá? Jefferson, professor, tu vai se postar as aulas, sim, a partir desta, deste domingo, tá? Eu vou postar duas aulas, os senhores de engenho, né? Que estão em decadência e os comerciantes recifenses em ascensão, tá? Há um choque de interesses, porque após a expulsão dos holandeses, a Olinda perde essa referência e Recife ganha ascensão. E você tem o status de vila, hoje você tem a cidade, tem a metrópole, a megalópole, ali no período colonial você tem o status máximo, seria o status de vila, que dá autonomia, tá? Aquele local, além de ter uma câmara municipal, tá? E se dá com uma câmara dos homens bons, né? Esses homens bonzinhos que nós temos hoje, os deputados, senadores, os homens bons naquela época eram os vereadores, tá? Aqueles que tomavam decisões políticas. Não esquecer que a sociedade colonial, sociedade excludente, uma sociedade desigual, aí você diz, ô professor, o Brasil continua assim hoje, pois é, né? A gente está com muitos resquícios da fase colonial. Vê só, pessoal, depois tem, assim, olha, características socioculturais, não, já passei, guerras mascates, instituições eclesiásticas, quer dizer o que é isso? Igreja católica. A igreja católica teve um papel fundamental no processo de consulo, de colonização aqui em Pernambuco, galera. A igreja católica que chega mil quinhentos e quarenta e nove, a igreja que perdeu, eh, muitos fiéis na Europa, depois das reformas de Lutero, Calvino, Henrique VIII e quer chegar à América antes da chegada desses protestantes. A igreja católica vai proteger os indígenas através da catequese, eh, e vai, como eu falei, apoiar, né? A exploração da mão de obra africana. Tem um padre, Antônio Vieira, que ele até disse, assim como Jesus passou pela Via Cruzes, esses africanos devem aceitar essa condição aqui na colônia. Um absurdo, né? Mas a igreja católica apoiou a escravidão, eh, africana, tá? Essa escravização africanação que durou até mil dos negros, pelo contrário, né? Ainda você tem muitas desigualdades. Pessoal, em seguida, fala sobre a insurressão pernambucana, que foi a expulsão dos holandeses, a partir de mil quinhentos e, eh, mil seiscentos e quarenta e cinco, naquele contexto, né? Que os holandeses, após a saída de Nassau, os empresários, começam a cobrar, os senhores de engenho. Que vai até mil seiscentos e cinquenta e quatro. Resultado para o Brasil. Os holandeses vão para as Antilhas, os Flamengos ou os Batavos, são termos que a OPEU utiliza nas provas, tá? Eh, vão para as Antilhas, América Central, vão produzir um açúcar de melhor qualidade, mais barato, que resulta o que para Pernambuco? A decadência da produção açucareira, da economia açucareira, tá? Pra ter ideia, você vai ter a transferência política administrativa do Nordeste para o Sudeste. A partir do século XVIII, quando descoberta a exploração do ouro, exploração das minas, a capital deixa de ser Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro e você vai ter depois um tráfico interprovincial. Você vai ter a mão de obra escrava saindo do Nordeste e indo para o Sudeste, tá? Esse quadro vai durar até o século XX, só parte na virada do século XX para o XXI, por exemplo, que Pernambuco vai ter essa relevância econômica, tá? E aí a gente tem que lembrar da gestão de Eduardo Campos, tá? Que trouxe aí alguns dados interessantes, que a gente depois vai abordar sobre isso, tá? Mesmo assim, Pernambuco hoje ainda perde espaço para o Ceará, perde espaço aí para a Bahia, certo? Depois, no programa tem a província de Pernambuco no primeiro reinado e aí lembrar das revoluções liberais, no programa tem lá revoluções liberais. O que são revoluções liberais? A palavra liberal, liberdade, liberdade, que foi bastante enaltecida pelos iluministas, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema da revolução francesa, que também influenciou, no caso, o liberalismo também influenciou a independência dos Estados Unidos. E aqueles colonos que queriam se libertar, que queriam ficar livres da coroa portuguesa, vão também ter essa influência liberal, iluminismo com John Locke, Rousseau, Montesquieu, tá? Então, no primeiro reinado, citar a confederação do Equador, que foi um movimento liberal, mas antes disso, lutou pela independência, a evolução pernambucana, mil oitocentos, mil oitocentos e dezessete, tá? Então, são temas que a UPE deve trabalhar nessa linha. A UPE ama o tema, revolução de mil oitocentos e dezessete, confederação do Equador, tá bom? Então, tem, quais são as revoluções liberais em Pernambuco? Revolução de mil oitocentos e dezessete, também conhecida como revolução dos padres, a confederação do Equador, mil oitocentos e quatro, e a revolução praeira, de mil oitocentos e quarenta e oito, tá? Depois tem a crise na lavoura canavieira, eu já falei, essa lavoura açucareira, tá bom? Galera, se deixar eu vou falar, já vou dar aula, não posso, só estou comentando o edital, né? Por favor, me parei, porque senão vou ficar empolgado, tá? Jéssica, as aulas da plataforma sendo disponíveis para quem comprou os livros? Sim, Jéssica. Pessoal que comprou o livro, já mandei, Anne, fazer todo o levantamento e a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Amanhã estou conversando com o pessoal do sistema, que vai passar um código alfanumérico para você entrar lá no site, o seu ponto com ponto BR. Nessa plataforma, galera, não queria falar, mas já vou adiantar, aqui está o material de geografia, veja, material de geografia, ele colocou no final, muitos dados estatísticos interessantes sobre todos os municípios, está vendo aqui esses pontinhos? São todos os municípios que eu trabalhei, todos, tá? Quando eu falo de economia, eu quero falar de todos os municípios. Ah, professor, são muitas informações detalhadas, eu prefiro errar pelo excesso do que pela falta, ninguém vai reclamar de falta de informações, tá? E obviamente não vai reclamar, olha, de, não vai reclamar com a falta de questões, porque eu nunca vi tantas questões, como eu falei, eu falei tudo, então na plataforma, muitas coisas que eu poderia colocar no livro, não deu? Eu vou colocar na plataforma para você acessar, vamos ter simulados também, quero acompanhar vocês, vai ser bacana, tá? Eu tô montando toda uma estrutura para, se Deus quiser, nesse domingo já começar a divulgação. É, Petro, ali ligado nesse professor fera, obrigado, Luiz, obrigado mesmo pelo apoio, galera, isso me deixa muito feliz, é, mais uma vez eu quero contar uma história num concurso da PM ali, em 2006, 2006, é, eu tava começando a dar aula ali, tal, e eu peguei 12 alunos, 12 alunos para fazer esse concurso, com aquelas dificuldades de pagar por cima, você sabe, galera, chega um momento que tá faltando 12 reais na carteira, tá faltando um real, a gente não tem nada, e foi uma equipe muito bacana, a gente abraçou aquela, aquele projeto de vida, dos 12 alunos, 8 foram aprovados, falei que eu também gosto, né? Eu sou também, a minha origem é de escola pública, então eu também fico assim, naquela ânsia, naquela vontade de ajudar vocês, e na medida do possível, quero ajudar, tá bom? Então agradeço aí o carinho de todos vocês, para a gente realizar esse sonho. É, beleza, professor, o senhor é desenrolado, tamo junto aqui no canal, dá aquela curtida, aquele like, compartilha, chama os amigos, para a gente aí, criar aquela atmosfera assim, do bem, e chegar lá, firme e forte, é, em agosto, tá? Vamos também realizar simulados, ou seja, eu tô com uma programação aqui, muito bacana, galera, a gente vai usar domingo a domingo, como eu falei, não vai ser por falta de material, de motivação, que você não consegue, pelo contrário, né? Que a gente vai encontrar muita coisa que vai te motivar e te ajudar na aprovação. Mayara, vamos lá, dá like pessoal, alô, Kaique, show, Jefferson, obrigado, irmão, Jéssica, Mayara, pode continuar, vamos que vamos. Então, vamos continuar aqui, Mayara, já que você pediu, qualquer dúvida pessoal, por favor, pode aí falar, que a gente tira aqui com vocês, tá? Pelo amor de Deus, nos ajude nessa matéria, professor, conta com suas aulas aqui no canal, pode deixar, Mayara. Eu já fiz o projeto, galera, vão ser oito aulas, e essas aulas podem durar 20 minutos, 30 minutos, tá? Oito aulas de história, oito aulas de geografia. Vou conversar com o professor Johanes de direito, para dar dicas para vocês aqui no canal, professor Luiz Fernando, que é o nosso professor de português também, tá? Eles vão te ajudar nisso, nosso professor de matemática também. A gente vai criar aí uma, eles não vão ficar permanentemente, mas aí sempre que eu puder, eu vou gravar com eles, tá? Pode deixar, professor, o senhor tem grupo no zap, tem um grupão, galera, quem puder anotar meu número é 9636 4788, nove na frente, né? 9636 4788, tem um grupão bacana da Polícia Militar. Geografia, eu acertei dez das dez, e seis de história, quero agora. É no caso, ela disse, né? Geografia, acertei, acertei dez das dez, ok, e seis de história, agora vai acertar as dez de história também, viu? É, Ranei Andrade, né? Vamos lá, pessoal, continuar o comentário, vou chegar agora no período republicano. Pernambuco tem uma participação importante, né? No processo do fim da monarquia, início aí, é, do período republicano. Essa república que não vem trazer grandes modificações, não vem trazer grandes mudanças. É, também, antes de comentar essa parte, eu queria citar a questão da resistência, o programa continuou falando sobre, é, a questão do cotidiano, forma de resistência da escrava em Pernambuco, tá? Então, eu gosto muito desse tema, os escravos, eles reagiram, tá? Eles lutaram contra a opressão, cometendo abortos, é, você tem que cometendo suicídios, através de práticas culturais, no livro de história tem um capítulo lá, aliás, no livro de história segue a rigor o edital, pessoal, tá bom? E no período republicano, voltando aqui, tá? É, o edital fala do voto de Cabresto, que continua até hoje, né, galera? Aquele voto direcionado, sob a forte influência, é, no início da república, de um latifundiário, de um rico, né, o chamado coronel, e esse título de coronel, não é uma patente militar, não, viu, galera? O título de coronel surgiu ali no período regencial, é, e numa reforma que teve, é, aquelas pessoas que tinham, tinham terras, poderes locais, recebem esse título de coronel. Daí, o coronelismo, ali no período republicano, na chamada república velha, o café com leite, está associado, justamente, a esse coronel, a figura do mais rico, mais poderoso, geralmente, aquele latifúndio, tá? O voto de Cabresto, então, aquele voto direcionado, porque as eleições no Brasil republicano, até 1930, você tem de forma muito, é, forte, a questão da violência, tá? A questão da opressão, a questão da intimidação, para que as pessoas votassem naquele candidato que o coronel, é, desejava. E existia a chamada política dos governadores, um acordo firmado com o presidente da república, com o governador e com o prefeito, tá? Então, você tem aí, voto de Cabresto, a política dos governadores, política dos governadores, essa política de troca de favores, o presidente vai ajudar o governador, o governador vai ajudar o prefeito, galera, isso continua até hoje, né? Ano de eleição, 2018, você vai ter os deputados federais, estaduais, pedindo ajuda ao prefeito, assim como o governador vai ter esse projeto, tá bom? Aí, depois tem, tá? Entre os feitos de Agamemnon Magalhães, lembrar das reformas que ele realizou, tá? Até gerou polêmica na época, essas reformas urbanas, o próprio Gilberto Freire escreveu um livro falando sobre isso, Sobrados e Mocampos, Avenida, é, lá no Recife, que recebe o nome de, né? Agamemnon Magalhães, passou por essa reforma na década de 30, década de 40. E depois termina, galera, falando sobre a herança afrodescendente em Pernambuco. O que é que os africanos deixaram em Pernambuco, tá? Na música, é, práticas culturais como a capoeira, você tem na, é, culinária também, o maracatu, né, que tem raízes africanas, que no período colonial, os escravos, eles praticavam, ou saíam às ruas, né, fantasiados, isso num momento raro, né, a chamada Congada, que dá origem ao maracatu, tá? E, por fim, tem processo político em Pernambuco entre 2001 e 2015. É lembrar da gestão de Jarbas Vasconcelos, lembrar da gestão de Eduardo Campos e agora de Paulo Câmara. É, inclusive, eu coloquei no último capítulo de história, tá? Eu coloquei aqueles que ficaram entre um e outro, tá? Por exemplo, quando Jarbas sai para concorrer ao, ao, em caso, a Câmara, né, federal, você tem assumindo aí, né, Mendonça Filho e depois Mendonça Filho vai ser candidato, né, não consegue, quem ganha é Eduardo Campos, ele sai, fica João Lira, tá? E depois, vocês devem lembrar que aconteceu em 2014, a morte dele e eleição do governador atual, Paulo Câmara, tá bom? Que até a gente fez um movimento, né, cadê o concurso governador? E a gente ficou feliz, galera, olha, estrategicamente, quando você chega numa rede social, começa a cobrar algo, a assessoria de imediato passa aí, passa isso para o governador, e é ano de eleição, ano muito, bem delicado. Então, aquele movimento foi bacana, não vou dizer que foi por aquele movimento que a digital foi acelerada, mas que ajudou a dar pressão. Então, agradeço a todos vocês que participaram da manifestação, cadê o concurso governador? E agora a gente coloca hashtag valeu governador, tá? Então, foi bacana esse movimento. O DDD, Jéssica, é oitenta e um, tá? Galera, meu telefone é muito fácil de você encontrar, entrando lá no meu Instagram, nove, é, Isaquio Silva, tem lá as postagens, tem meu número lá no final, tá bom? É o DDD oitenta e um, é, Deus no comando, sim, colocar Deus na frente, tudo vai dar certo. É, professor, é, dá pra repetir o número de novo? Dá, sim. Dá pra repetir, vamos lá, nove, seis, três, trinta e seis, quatro, sete, oito, oito, tá bom? Dá um oi lá. Eu tô com muitas mensagens, eu acho que tem mais de quatro mil aqui, mas eu vou, eu dou prioridade, galera, quando eu tô trabalhando assim, eu dou prioridade, a prioridade agora é o concurso da PM, tá? Então, eu tô aqui agora com quatro mil, quatro mil duzentos e sessenta e seis mensagens, tá? Não sei se dá pra ver por aí, mas aí a prioridade vai ser PM e PE. Até agosto, eu já fiz meu cronograma, concurso da PM é prioridade, depois eu dou apoio aos feras, é, que eu vou fazer também o vestibular da UPE, tá bom? É, valeu, é isso aí, revisão é nove, seis, trinta e seis, quatro, sete, oito, oito. Galera, tirando dúvidas, qualquer situação, pode me chamar, que aí vai te ajudar, tá? Professor, fala um pouquinho sobre o período de Nassau, isso, olha, Nassau, que governou, é, ele foi escolhido, né, pela companhia, não esquecer, galera, quando estiver estudando sobre as invasões holandesas, que essas invasões, é, elas foram motivadas naquele contexto da União Ibérica, é, a Holanda, que já havia, já havia uma parceria com Portugal desde o início da colonização, mas não é a Holanda, é o governo, tá? É um grupo de empresários da Holanda, tá? Os holandeses criaram a companhia para explorar as especiarias lá no Oriente e depois criaram uma companhia para recuperar o mercado açucareiro. E foi escolhendo um administrador eficiente, que foi Nassau, que geriu entre 1637 a 1644. A marca de Nassau é a tolerância religiosa, essa visão empreendedora que ele tinha, dizer, olha, nesse período aí de ocupação, houve aquela resistência, muitos engenhos destruídos, que, por sua vez, no momento que os holandeses estão invadindo, os escravos percebem aquela desordem, dizem, poxa, vamos fugir daqui. E eles também, nesse momento, que vão ser formados quilombolas, entre eles, o quilombo de Palmares, veja, tudo ao mesmo tempo. Nassau também, ele permitiu, né, a entrada dos judeus, os judeus que desde a antiguidade são perseguidos, acusados como os assassinos de Cristo, mas aqui no Brasil eles chegam e fundam a primeira sinagoga das Américas, tá? Nassau também trouxe artistas que não eram tão valorizados lá na Europa, mas ele traz como Frampost, é algo que Alberti, é caute, que hoje são bem conhecidos, e quadros valem uma fortuna. Quem já visitou o Instituto Brenan, já analisou, né, apreciou essas belíssimas obras. Amanhã, que horas o senhor iniciará? Pessoal, pelo que eu estou vendo, é interessante começar sempre assim, dez horas em diante. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Tem muitos que fazem cursinhos, tá? Chegam bem tarde, e também eu estou trabalhando aí com cursinhos preparatórios, então a gente deve começar dia dezoito e as aulas devem terminar às dez horas. Então, eu vou estabelecer um horário, mas eu vou sempre avisar vocês, vai ser após as dez horas. E aí eu vou fazer uma programação dos conteúdos, e sempre com fichas, tá? Toda aula, que é só um teste, né? Pena vez que eu estou trabalhando aqui um stream via YouTube, mas vamos trazer uma fichinha, que eu vou deixar na descrição, um resumão teórico, que tem eficiência enorme, tá? Eu faço um esquema mental, e em seguida jogo questões para vocês. Da UPE, tá? Todas da UPE. Amo história, e você explica tão bem, obrigado, Jéssica. Pronto, eu acho que já falei, Ednaldo, sobre o período nassoviano, tá? Rumo à aprovação, confiança. Tem que ter confiança, e não esqueça, galera, estudando a prova teórica, também, também treinando para a segunda fase, a segunda etapa, tá? Então, não esqueça, nesse momento, você não tem que ter essa articulação entre estudar para a prova teórica e já pensar nos testes físicos. Ah, professor, já estou fazendo isso, então, tá bacana. Quem não começou, vamos começar, viu? Trabalha em equipe, busca lá um grupo bacana que te ajude. Professor, o material de questões será disponibilizado ou vendido onde? Olha, eu vou deixar alguns materiais, Plênio, aqui no YouTube, lá no nosso site, Zaqueu Silva, e quem desejar o livro, eu sei que nem todos, né, pessoal, como falei, a gente tem situações diversas. Eu queria pegar e entregar a todos, mas como nós temos também compromissos, mas aí eu vou trazer questões, tá? E vou colocar para vocês tudo isso gratuitamente, Plênio, viu? Aí quem quiser aprofundar, a gente vai dar alternativa da plataforma. Nassau criou, nós temos aqui, Mayara, né, professor, o que tem mais chance de cair na prova? O assunto é grande. Pois é, Mayara, eu vou selecionar os dez temas que eu vou depois postar, mas entre os temas favoritos, Mayara, não pode faltar escravidão. Não pode, não pode, não pode. Eu fiquei feliz que caiu na prova de bombeiros, o texto do meu professor, Marcos de Cavalho, tá? Ele é especialista em escravidão aqui em Pernambuco, lá da Federal, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, e um tema que os historiadores, o pessoal lá da UPE, não pode faltar, Mayara, é escravidão. Então, foca aí, escravidão, a questão da resistência, as várias formas de resistência, associação com a mão de obra açucareira, mas também havia vários tipos de escravidão, pessoal. Você tem o escravo doméstico, você tem aquele escravo chamado de bossal, de ladino, então a gente vai trazer isso, mas escravidão é um tema, tá? Sobre a história de Pernambuco, invasões holandesas, que ficou ausente do concurso, pode vir agora, Revolução de 1817, tá? Esse tema aí, bem recorrente, sobre o período republicano, se ligar ali no voto de cabrecho, tá? Aquela política de café com leite que é desenvolvida naquele intervalo, mas focar nesse voto de cabrecho, a interferência. Eu senti falta uma questão sobre a Gamina Magalhães, quando chega a República, o pessoal não gosta de trabalhar muito, mas aí se ligar na economia açucareira, que também é outro tema bacana. Então, eu vou organizar para vocês, galera, assim, os dez temas favoritos, tá? Eu já tenho aqui, eu vou fazer uma arte bacana em público, viu, Mayara? Mas você fez uma pergunta bem interessante, que é o chamado estudo focado, direcionado, tá? E eu vou aí dizer para vocês os dez temas, que é o pé, não que, não só o que eu acho, mas o que é o pé tem trabalhado, tá bom? Eu vou fazer o levantamento, já fiz esse levantamento com os vestibulares da UPE, quem quiser procurar, pode procurar aí, também vou fazer esse levantamento nos concursos, tá? É bacana ter essa ideia. É 499 vagas, uma é minha, em nome do grande. Valeu, professor, muito bom. Alguém pegou o DVD? O DVD 81, pessoal. Valeu, Ivanildo, pelo carinho. Vai ter ditadura militar também, professor. Olha, o período da ditadura é interessante e aí destacar Miguel Arraes, né? A pochão de Miguel Arraes ali foi interessante o meu quadro, o pessoal indo buscar ele, ele saiu ali do Palácio das Princesas, mas saiu de forma, assim, indigna, né? Que chegou ali ao poder e, obviamente, galera, a período militar é um tema interessante diante disso que o Brasil está vivenciando, tá? Então, era uma, era assim, era uma deixa bacana a UPE trabalhar esse tema, tá? Não sei se a UPE vai ser tão ousada assim, né? Mas a banca é muito boa, galera. De 2015 para destacar as provas de história da UPE são provas que a gente tem que bater palmas, tá? Se eles vacilaram até 2015 ali, depois disso houve uma mudança bacana no formato das questões. Dá para fechar a história? Dá sim. Como eu falei, quem chegou depois, estrategicamente é pensar assim, galera, vê só, você tem 60 questões, com hierarquia, vamos lá, história, história, geografia, dá para fechar, tá? Direito, galera, prova de direito, vocês estão estudando há um bom tempo, tá? Agora, obviamente, com humildade, simplicidade. Vamos lá, fechei história, fechei geografia. Eu quero trabalhar com vocês pensando nisso, 10 em história, 10 em geografia. Vamos lá, direito, eu fiquei ali com 13 a 12, tá bom? Português também. Matemática, que vai puxar o concurso, anota para baixo, tá? Vai puxar. E aí você tem ali, das 10, vamos ter, eu fico com 6, o concurso é teu, tá? Dá para passar, dá para ficar entre as vagas. Essa é a estratégia, tá bom? Matemática vai ser o calo, porque eu considerado, viu, Everton, né, que perguntou, como um grande ensaio da revolução de mil oitocentos, mil oitocentos e dezessete, tá? Por isso, uma conspiração, não passou de plano, de assim, de um plano de, com caráter liberal, tá? Mas que foi frustrado, mas é importante que a UPE já trabalhou a conspiração dos suas sunas, e a resposta era nessa perspectiva, né, de como um projeto inicial daquilo que vem a ser depois, a revolução de mil oitocentos e dezessete. Livro de questões custa quanto, Clem? Olha, é, a gente trabalha o livro de questões já com livro, com conteúdo e questões. Por exemplo, em Geografia de Pernambuco, que vamos comentar agora, você tem os dois, tá bom? Galera, sobre Geografia de Pernambuco, também não houve alteração, vamos ver aí na descrição como eu coloquei para vocês. Na descrição, eu coloquei ali os conteúdos, tá? Geografia está na parte dois, para acompanhar aí, galera, na descrição, conhecimento de Geografia. Formação territorial de Pernambuco, nesse momento, vai trazer um pouquinho de história, né, das capitulinas hereditárias, Pernambuco que vai perder territórios, ali no contexto do primeiro reinado, porque Pernambuco era muito insurreto, tá? Para você ter ideia, o território de Pernambuco iria fazer a fronteira até Minas Gerais, mas depois da Revolução de 1817, vai perdendo esses territórios, tá? Então, capítulo um do livro, Geografia de Pernambuco, a gente traz essa perspectiva, tá? Bacana, é um tema que envolve aí, como falei, né? História. Agora, o tema dois, galera, eu vou ligar para o PE, se não, eu vou lá pessoalmente, pessoalmente, por quê? Está falando sobre as mesorregiões, micro-regiões, só que o IBGE, em 2017, modificou essas nomenclaturas, não fique em desespero, tá? Porque no capítulo dois do livro, no capítulo dois, eu falei sobre as mesorregiões, até coloquei assim, olha, a divisão, a divisão territorial antiga de Pernambuco, as mesorregiões, tá? Aí você tem essa classificação que o IBGE alterou, agora temos os termos, regiões geográficas intermediárias, que são as antigas mesorregiões, e você tem as regiões geográficas imediatas, que eram as micro-regiões, tá? Eu coloquei os dois, tá? No livro eu coloquei as mesorregiões, tipo a mesorregião metropolitana do Recife, 15 municípios, tá? Aí nós temos a entrada, né? É... e Goiana, tá? A entrada de Goiana, que a gente aqui, é... colocou no livro também, não esquecer, né? A entrada de Goiana, tá? É... que tá aqui no livro, aí eu falei mesmo a região, mas é... da Mata Pernambucana, coloquei todos, e depois eu coloquei as nomenclaturas, as... é... alterações feitas pelo IBGE, tá? Então, fica aí tranquilo que você tem os dois, mas eu preciso ter orientação da banca, que vai ser trabalhado, porque aí pode gerar tensão, vou trabalhar a divisão antiga ou a divisão anterior, tá? Isso é importante para dar tranquilidade aos alunos, tá bom? Então, a gente trabalhou com as duas, então não fica aí... é... grilhado, porque a gente vai abordar também das duas formas com vocês, tá bom? Então, mesorregiões é um tema favorito para ser trabalhado, as regiões de desenvolvimento, eu também coloquei passo a passo essas regiões de desenvolvimento, que elas estão relacionadas também com as mesorregiões e micro-regiões. O que mais cai na UPE, galera, é a parte de geografia física, aí clima, vegetação, relevo, hidrografia, eu investiguei, pesquisei, invalii todos os sites do governo e deixei todos atualizados no livro, que eu vou trazer para vocês, tá? Esse trabalho de pesquisa, eu vou trazer para vocês esses dados atualizados. População e economia, eu pesquisei no IBGE, trouxe dados atualizados, tá? De 2017, o processo de urbanização em Pernambuco e, por fim, movimentos culturais em Pernambuco, que eu trouxe no último capítulo, né? Coloquei, penúltimo capítulo, aliás, capítulo 9 do livro, eu trabalhei, olha, movimento armorial, tá? Um movimento interessante em Pernambuco, destaque aí para Ariano Suassuna, um outro movimento que não é tão conhecido, mas que foi muito importante, não, assim, eu digo, não muito conhecido pelos concurseiros, tá? Mas é bem abordado nos debates, nas academias, no caso, na universidade, tá? Os acadêmicos gostam de abordar o movimento da cultura popular, que tem a participação de Abelardo da Hora, Paulo Freire, tá? Além de outras figuras, como José Cláudio, Aloysio Falcão, Francisco Brenan, tá? Então, eu coloquei movimentos culturais, falei do frevo, mas eu trouxe esses dois para aprofundar. E, para finalizar, a questão ambiental em Pernambuco. Eu falei sobre os recursos naturais que nós temos em Pernambuco, falei de todas as mesmas regiões, ou essas regiões geográficas, tá? E, um detalhe, 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 eu falei de todos os municípios, todos, eu citei todos mesmo. É, se é para chegar lá na prova, chegar firme e forte. E eu coloquei informação aqui, galera, essa aqui é informação atualizadíssima, maio de dois mil e dezoito, porque eu terminei o livro aí na terceira semana, quarta semana de maio. Então, Pernambuco ganhou mais uma unidade de conservação e a primeira unicamente marinha, a área de proteção ambiental, né? Marinha, Recifes, Serrambi, tá? Então, a área de Marinha, Recife, Serrambi. Então, você tem aqui, aliás, Marinha, Recifes, né? Por causa dos Arrecifes, essa informação atualizadíssima. Além de uma pinha trazendo todos os dados. Então, galera, não vai ser por falta, como eu falei, de conteúdo que a gente não vai chegar a firme e forte, e tem como, sim, projetar essa nota 10, tá bom? Então, é isso, quero agradecer o carinho de vocês, comentei aí, conteúdo por conteúdo, o que vai ser trabalhado no concurso, a gente vai aprofundar, obviamente, cada um dos temas, em geografia, em história, e a gente quer que vocês continuem acompanhando nosso canal, dá aquela curtida, faz aquele compartilhamento, faça a inscrição, coloca lá o sininho para receber as notificações, que muitas vezes o YouTube não faz essa notificação, me acompanhe também lá no Instagram, Isaqueu Silva, tá? Pode ver que tem muitas postagens, conteúdos, resumos teóricos, ou siga também, né, a página você.pmpe, porque ali você tem aqueles concurseiros, concurseiros que estão comigo desde o início do ano, tá bom? Então, quero agradecer o carinho de vocês, maior a sua geografia legal, tive uma boa, é, uma base boa, é isso aí, onde compro o livro? Galera, o livro de questões, material, tá lá em nossa loja, vou colocar aqui para vocês, endereço, é, loja, isaqueu Silva, ponto com, ponto BR, tá? É, e até quero agradecer o pessoal que comprou o nosso material desde fevereiro, março. Professor, demorou muito o livro, galera, demorou, mas vou te contar, viu? Eu só mostrei aqui para vocês, o livro, mas também tem um caderno de questões, os dois, tem mais de 500 questões, e tome o PE, tá? Questões da OPE, como falei, peguei tudo que tinha sobre a OPE para chegar firme e forte, tá? Então, tudo que a OPE trabalhou até agora, tá de boa aqui no material. Olha, professor, o senhor é mil, tá ajudando bastante no Instagram também, você, PMPR, que é uma palavra profética, tá? Coloca assim, eu vou ser policial militar do estado de Pernambuco, tá? Essa atividade nobre, e quando você tem um sonho, você faz com vontade, aí você dá o gás, a sociedade está precisando de vocês, policiais, tá? Perdeu o início, meu amigo, cheguei agora, ô Jefferson, mas vai ficar aqui, você pode assistir posteriormente, é eu comentei os temas de história e também em linha geral de geografia e disse que vai entrar em contato com a OPE, porque com a mudança que o IBGE realizou no ano passado, sobre as nomenclaturas das mesorregiões e micro-regiões, a gente precisa ter o norte. Ô professor, mas isso vai implicar em quê? Veja só, quando eu falar do clima da mesorregião metropolitana, agora não vou mais usar esse termo, vou usar clima da região geográfica intermediária do Recife. Então, são termos que vai mexer com a questão da economia, na agricultura, porque no livro de geografia mesmo, estou tratando sempre dessa forma. Quando eu trabalho economia, eu trabalho economia por cada mesorregião ou micro-região ou regiões geográficas intermediárias ou imediatas e também com as regiões de desenvolvimento. Então, isso ajuda na compreensão e também para a gente. Eu achava que a banca seria mais prudente, já colocaria essa alteração, mas aí eu vou na segunda-feira ligar para o PR e pedir essa informação, esse esclarecimento, tá? Como faço para adquirir? Eu já passei aí o endereço, viu? Davi, pode pegar o endereço aí, loja.com.br, Samuel comprou o livro até hoje e não chegou. Samuel é um daqueles que comprou, né, Samuel? Naquele período de fevereiro, março, livro de geografia e também quero agradecer a parte de Samuel, que está sempre aqui com a gente, viu, Samuel? A gente está distribuindo todos os livros de geografia a partir desta semana. Hoje eu conversei com o senhor Narciso, a gente vai produzir, galera, uma quantidade muito boa para todo mundo e Samuel, assim como todos aqueles que adquiriram desde fevereiro, março, sempre a gente entrar em contato ou você tem aquela paciência de esperar ou a gente até fazia a devolução. Mas aí, Samuel, eu quero agradecer o carinho, você é um cara rochedo e agora vamos estudar para valer, tá? Tá aqui, olha, o teu material, tá aqui, geografia de Pernambuco, trezentas e poucas páginas para você estudar à vontade, tá bom? Se eu lançasse o material ali em fevereiro, o material sairia muito incompleto. Eu fico angustiado, galera, porque quando a gente teve o livro de história, quem pegou o livro de história gostou, sim ou não? Então, o livro de geografia estava muito fraquinho ali em fevereiro. Quando eu olhei, eu disse, vou mandar isso para gráfica nada, está muito fraco, a galera vai cair em cima de mim. Mas agora, vocês vão reclamar pela quantidade de informações e pela densidade, viu, Samuel? Então, um abraço para você que está sempre acompanhando a gente aqui. Uma dúvida, meu amigo, o livro de história geral do Brasil, de Cláudio Vicentino, é bom? Olha, Cláudio Vicentino é um bom livro. Agora, Jefferson, é ter a objetividade do que vai cair, mas eu gosto de Cláudio, tá? Ele tem uma visão bacana de história. Agora, você vai ter que ser objetivo, focar naquilo que cai, tá? Futebol, contagia, cheguei agora, perdi o começo, mas vamos ter diariamente, viu? Diariamente, vamos ter, galera, lives para trabalhar com vocês, tá? Fica tranquilo que a gente vai trazer para vocês. Já fiz a programação das aulas e vamos que vamos aí trabalhar firme e forte, tá bom, galera? Qualquer dúvida em relação ao livro, tem uma menina que está responsável por isso. Eu não fico responsável pela entrega e distribuição, mas aí tem Anne, tá? E Kézia, são as duas meninas que trabalham com a parte de vendas, é só buscar lá, falar com ela agora, lá no Você PMPE. Grande Samuel também, podem me procurar também aí no WhatsApp, a gente vai te atender novamente. Galera, a demanda está muito grande, o pessoal de Alagoas, não sei se alguém aqui de Alagoas está acompanhando, mas agradeço muito, carinho, o pessoal de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, muita gente do Rio Grande do Norte, do Ceará, até de São Paulo também. Então, quero agradecer o carinho e a confiança de todos vocês, tá? Kevin, meu WhatsApp. Pronto, muito bem, Samuel. Isso, então, o Samuel está dizendo aqui, a moça falou que chega essa semana, isso mesmo. E eu dei prioridade, Samuel, a todos vocês que compraram, adquiriram, desde fevereiro e março. E vocês, além do livro, eu vou ganhar uma conta gratuita na plataforma com mais questões. E o Samuel, valeu mesmo. Galera, o meu WhatsApp é o 081-99636-364788, que está aí, Kaique colocou, tá bom? Valores do livro, veja lá na loja, viu? Colocar mais uma vez aqui para vocês, porque galera, como falei, quem acompanha todos os processos de venda é uma outra equipe que está atendendo aí com todo o carinho, atenção, que é Anne e também tem Kézia, tá? Elas estão aí atuando nas redes sociais. Então, é isso aí, galera, uma hora. A gente trabalhou com vocês aí desde as 10 horas, comentando o edital e aí vai algumas dicas preciosas para vocês, tá? Vamos lá. A gente fez essa contagem no início dessa live, tá? E eu disse a vocês, contando hoje, dia 9, amanhã 10. Vamos lá, 10. Do dia 10 de maio, de junho a 10 de julho, mês, tá bom? 10 de julho a 10 de agosto, dois meses. Vamos colocar aí 60 dias. Do dia 10 de agosto para a prova, dia 26, aí você coloca mais 16 dias. Então, nós temos agora 76 dias para a prova, tá bom? Ah, professor, mas se a prova for prorrogada, feito o último concurso, foi, se não der o número de inscritos. Nós vamos pensar, pensar nesse momento no que temos de programação. Então, você vai ter que agora fazer uma programação para os próximos 75 dias, tá? Tem uma rotina de estudos, tá? Muita disciplina, um fundamental autodisciplina e montar um horário, que é que eu vou estudar hoje em história, geografia, pegar esse conteúdo e eu vou te dar, eu vou te dar uma outra orientação, que é pegar a data e colocar o conteúdo que vai ser estudado. Ah, professor, eu queria um modelo, eu já tenho esse modelo. Eu vou disponibilizar no Instagram, tá? Depois eu posso colocar aqui também na descrição, nas próximas lives, para você ver, que eu vou estudar hoje, tal assunto, duas horas, eu vejo tal assunto, respondo questões. Ah, professor, já trabalhei todo o conteúdo, agora quero questões. Então, vamos procurar questões e fazer a revisão em cima de questões, tá? Mas é isso, aproveitar todo o momento. Simulados, eu vou realizar três simulados até a prova e esse simulado depois eu disponibilizo para vocês. Eu já fiz dois antes da liberação do edital, quem puder, pode entrar nos sites aqui, o ciba.com.br e vai encontrar esses simulados, no mesmo formato que a UPE trabalha, tá? Inclusive com questões da UPE. Então, é isso, galera. Fazer uma programação desse, dessa semana, colocando as disciplinas e isso vai até o dia da prova, tá? Ver revisões, assistir vídeos, tem muitos professores bons de história, geografia também, e eles vão te ajudar, tá? Ver resumos teóricos, que isso fixa melhor. Fazendo isso vai dar certo. Não ter medo aí da concorrência, tá? A gente deve respeitar a concorrência, humildade, simplicidade, porque assim como você quer a vaga, você vai ter milhares de pessoas também querendo, mas aí é ter pés no chão, tá? Fazer um trabalho forte, desenvolver a parte de treino, tá? Pensando já na segunda etapa, tá? Tem os exames, tem um teste físico, já vai se preparando para o teste físico, tá? Então é isso, e sempre dialogando. A caminhada vai ser árdua, como foi até agora, mas a diferença é que agora já tem um concurso, tá? Então já conquistamos isso, isso vai te aliviar. E você projetar por que você quer passar? Coloca isso, quero passar para ajudar minha mãe, passar para ajudar minha esposa, ajudar meu filho, isso te motiva, cara, isso dá mais ânimo, tá bom? Então é por eles, pelos filhos, filhos, pelas esposas, por todos eles que eu me motivo cada vez mais, que eu sei que não é só a... A gente mais animado, tá? Poxa, eu tenho a mãe para ajudar, isso faz com que você engula os livros, chegue firme e forte. Então, essas são as dicas, orientações para esse momento, não esquecer da inscrição a partir deste domingo, vou ficar cobrando, tá? Faça a inscrição, garanta a inscrição e depois o pagamento, porque já na etapa que você já vence, já fica mais tranquilo, tá bom? Então é isso, pessoal, valeu mesmo, Deus no comando, forte abraço, qualidade de vida, meu amigo, é isso aí. Então, galera, quem ainda não me segue lá no Instagram, é só procurar Isaqueu Silva, tá? E também seguir você, PMPE. Eu estou postando diariamente, estou aqui com muito material, eu vou dissecar esse edital, vou dissecar tudo que tem no edital, eu vou puxar de todas as formas, tá? Como uma jovem aqui falou, né? Há uma escassez de geografia de Pernambuco, é verdade, eu tive muita dificuldade na pesquisa, tá? Eu fui catando aqui na Secretaria de Administração, foi na Secretaria do Meio Ambiente, foi lá no site do governo que trabalha com dados, estatísticos, tá? Até agradecer a disponibilidade que o governo colocou sobre esses dados, eu coloquei no final também, galera, a chamada Geopédia, Geopédia são esses dados estatísticos que eu encontrei no site do governo, né? No FIDEM, no DEP, no BDE, nas contas regionais, agradecer também ao CONDEP, né? Que trouxe essas informações, data prévia, DETRAN, Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional, também pesquisei sobre registro brasileiro de transplantes, que eu coloquei dados na área de saúde, também a parte da Secretaria da Ciência, Tecnologia e do Meio Ambiente, então, visitei tudo no estado e, dali, eu agradecer esses dados para o livro de Geografia, então, agradecer a todos esses dados fornecidos, né? Que ajudou muito no trabalho da pesquisa, tá bom? Então, vamos que vamos, forte abraço, fique com Deus, Deus no comando, eu sempre digo, né? Foco na luta, sorrisos no rosto, Deus no comando, que a vitória é nossa. Valeu, pessoal, até mais!